Meu nome é Carine Milano, eu sou médica veterinária, garibaldi, e eu vim fazer o curso aqui em Porto Alegre. Eu acho que está sendo super válido, porque tem um grande diferencial, porque além de aliar o conhecimento técnico, principalmente para quem não tem nenhuma experiência nessa área de tutoria, une a parte de marketing, de coach motivacional, então acaba tendo uma pós bem interessante para auxiliar, principalmente quem não tem experiência nessa área e que gostaria de começar nisso.